Foi divulgado na data de hoje a demanda por vaga, a quantidade de candidatos por vaga do concurso da Polícia Militar de São Paulo, da PEMESP. Este concurso, vale ser ressaltado, que ele estava agendado para ter as suas provas em junho, porém, em decorrência ali daquele grande problema que tivemos no Rio Grande do Sul, o concurso foi adiado, ele teve a sua prova adiada para julho, beleza? Então, deu ali um meizinho a mais para vocês estudarem, tá? Bom, sobre a questão da demanda por vaga, a gente teve o seguinte, pessoal, são 2.700 oportunidades para soldado, e aí o que acontece? Tivemos, pessoal, 46.769 candidatos inscritos para concorrer para essas vagas, resultando ali em uma razão de candidato por vaga de 17,32, né? 17 candidatos por vaga para concorrer a soldado da PEMESP. E aí, você será um desses aprovados? Manda aqui nos comentários que eu quero saber se você está confiante para este concurso, beleza? Lembrando, na última prova, o Distintivo é Nosso aprovou também, tivemos alunos aprovados na PEMESP, e certamente também teremos para este próximo concurso, uma galera já está estudando para ele. Se eventualmente você quiser estudar conosco no Distintivo é Nosso, nos procure, temos o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Uma ótima forma de você estudar também nessa reta final, principalmente nessa reta final aqui, é por meio de simulados, flashcards, questões de concurso, e isso você encontra lá no Projeto Caveira, que é um grande parceiro do nosso canal, e você pode estar fazendo a sua adesão ali no Projeto Caveira, pelo Caveira PES, por meio do nosso cupom, vale o cupom aqui dos inscritos no canal, V-A-L-L-E, o meu sobrenome, beleza? O link para o Projeto Caveira com esse super desconto está aqui também. Então entre lá no Projeto Caveira e já faça o seu simulado para a PEMESP, e agilize aí essa sua preparação, acelere ela, porque a reta final já começou para este concurso. Então, ó, a concorrência, ela não é baixa não, então você precisa vencer isso daí, e se tornar um dos policiais militares de São Paulo, um dos 2.700 que serão chamados para este concurso, beleza? Um grande abraço a todos vocês, e até o nosso próximo evento. Lembrando de que se você ainda não deixou seu like, este é o momento, e obviamente se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos que estamos aqui diuturnamente fazendo para vocês, para manter vocês informados sobre tudo que acontece nas carreiras policiais, nos concursos de carreira policial, beleza? Se você vai fazer essa prova da PEMESP, uma excelente prova para você, excelente estudo aí nessa reta final. Um grande abraço, pessoal! Tchau! Tchau!